Você sabia que a taxa de divórcios em países como Portugal, Espanha, República Tcheca e Hungria é de 60% e ainda mais alta na Bélgica, 70% de divórcios? Somente nos Estados Unidos a cada minuto 2.400 casais se divorciam. Isso quer dizer que a cada 30 segundos um casal está se separando. Mas por que pessoas que se amam tanto acabam fazendo um ao outro infeliz? E essa é a realidade que muitos casais enfrentam atualmente. E eu vou te ensinar a superar todas essas dificuldades e esses problemas e criar um relacionamento extraordinário. Eu sou Cris Brightlight, nos vemos no Cora 2.0 para entrar aprofundadamente e resolver todas essas questões. Namastê!